Na região Nordeste Mineira, uma equipe foi disponibilizada para atender os visitantes durante a visitação no dia de finados. Isso porque celebrações religiosas são realizadas nos cemitérios de Teóflotone. Fantone, Pesso e Vitor Cui foram até um dos locais e trouxeram os detalhes para a gente aqui. Onde é que vocês foram, hein, Fantone? Nicolamedes, nós estamos no cemitério municipal João Gabriel da Costa, que é o maior de Teóflotone. São 5 mil túmulos e é o de maior visitação no dia de finados. Aqui a administração da unidade deixou a equipe com cerca de 40 homens disponíveis, 40 pessoas, para atender ao público. E em função do calor, o sol muito forte no dia de finados, Nicolamedes, a administração, tanto aqui do cemitério municipal João Gabriel, que é o maior, e também de um particular que atrai um grande número de público no dia de finados, foi tomada a decisão de manter a equipe de prontidão até o final de semana, justamente porque algumas pessoas que não puderam, ou as pessoas que não puderam vir no dia de finados, poderão vir na sexta, no sábado, ou até mesmo no domingo. Então, as equipes estarão de prontidão. E a visitação foi tranquila, com as celebrações, com os cultos, e a tranquilidade das pessoas em poder visitar os entes queridos. A polícia militar, o setor de trânsito da prefeitura também, presentes para organizar a chegada, a saída, mas o clima foi de tranquilidade. E o número de pessoas em visitação aos cemitérios em Teóflotone, nesse dia de finados, foi bem menor do que as administrações, os administradores esperavam. Então, vamos aguardar aí um balanço, mas muita tranquilidade e paz nesse feriado de finados, né, Comédios? Com as imagens de Victor Quifo, Antônio Peço, para o Balanço Geral.